Pessoal, boa noite. Meu nome é Wilson Paiva. Hoje é dia 9 de outubro e eu preciso de mais da ajuda de vocês. Muita gente me enviou um vídeo de uma mãe que está com uma criança muito doente e ela precisa de um medicamento urgente. Eu vou passar esse vídeo para vocês darem uma olhada. Gente, eu peço que ajude minha filha. Ela não precisa desse medicamento. Não deixe ela me acabar com a minha família. Ajude ela a conseguir esse medicamento, pelo amor de Deus. Olhem muito e não me deixem ficar parado. Não deixem de compartilhar. Não deixem de voltar junto comigo. Eu preciso da ajuda de vocês. Cada dia que passa a doença mata o neurônio. Ela cada vez mais está detendendo desse aparelho. Ai, eu vou de minha família. Por favor. Como vocês viram, essa menina sofre de AME. Precisa de um medicamento chamado espinrasa. É o único medicamento que pode tratar dessa doença. O que essa mãe talvez não saiba é que o Estado, a União, tem que custear esse medicamento de forma gratuita. É um dever da União custear esse tratamento. Então, como advogado, eu me coloco à disposição dessa família para poder entrar com essa ação para ela, para que o Estado possa fornecer esse medicamento. O problema, pessoal, é que eu não sei de onde essa família é. Eu não sei de onde essa mãe é. Eu não tenho contato de telefone dela. Então, eu vou deixar meu WhatsApp. E gostaria que vocês compartilhassem bastante esse vídeo, muito mesmo. Até chegar algum familiar para a gente poder ajudar essa família a conseguir esse medicamento para essa menininha. Obrigado, pessoal. Boa noite.